E aí galera, beleza? Aqui é o Casi, bora que bora pra mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, eu vim fazer esse vídeo aqui em resposta a uma dúvida do Rafael Castelletti. Ele tá com dúvida aí sobre os dados móveis. Acredito que muitas pessoas estão com problemas aí nos dados móveis do jogo, se não todo mundo, né? Se não for toda a comunidade que tá jogando. E eu faço parte de um grupo de pesca, recentemente eu entrei no grupo de pesca, e lá um dos membros é inscrito aqui do canal e esse inscrito, ele trouxe uma resposta aí que foi dada pelo suporte de que eles já acharam o problema e vão trabalhar no problema aí, na manutenção do problema pra próximos updates. Então vamos torcer pra chegar logo aí, né galera? Porque ninguém merece, ninguém pode ficar só no Wi-Fi, né? Vamos torcer pra esse se resolver aí pra maioria, pra boa parte aí que tá com esse problema aí dos dados móveis. Beleza, galera? Quero agradecer a todos aí, ao Ricardo Silva pelo apoio, claro, pela solução do problema aí, né? Pelo feedback. Mas quero agradecer também a todos os novos inscritos aí do canal, gente, brigadão aí pela força, pelo apoio. E eu fico muito feliz e isso motiva a gente trazer mais conteúdo aí, quem puder continuar dando aí seu joinha, dando seu feedback, comentando no vídeo. Tem um inscrito também que ele pediu pra fazer live stream e sorteios de DLC, essas coisas. Infelizmente, gente, o YouTube trabalha com algoritmo e quando você faz live sendo um canal pequeno, isso acaba prejudicando o crescimento do canal, entende? Então, por enquanto, eu não posso fazer live, galera, mesmo que eu... Eu não sei fazer ainda, mas mesmo que eu soubesse fazer, seria prejudiciar pro canal. E daí, infelizmente, eu não posso, né galera, correr esse risco aí de derrubar a visualização do canal, derrubar o alcance do canal, beleza? Mas em breve aí, espero pegar uma marca boa de inscritos aí e conseguir trazer live streams pro canal. É uma coisa que eu pretendo fazer sim, tô com um alézinho único na mão. 4,138 kg. Foi o meu recorde por enquanto. E é isso, galera. Espero que gostem do vídeo. Forte abraço, valeu e falou!